Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Ponto Alto. Aprovado pela EFJ em 1977, o Lorazepam tem as marcas Ancirax, Lorapam, Lorax, Lorazefast e Mesmerim. Ele é um benzo diazepínico de ação intermediária. Ele potencializa a função inibitória do GABA ao se ligar ao sítio específico do receptor GABA do tipo A, aumentando a frequência de abertura dos canais de cloro. Indicado para transtorno de ansiedade generalizada, mania aguda, sedativo pré-anestésico, síndrome de abstinência alcoólica e catatonia. Tem um pico de concentração de 2 horas, ligação proteica alta, meia-vida de 8 a 16 horas, biodisponibilidade de 85% e é metabolizado no fígado por glicuronidação sem produzir metabólicos. Inicia com 1mg, dose máxima de 10mg. Pode causar sono, dificuldade de atenção e concentração, sedação, ataxia e é contraindicado para hipersensibilidade e glaucoma de ângulo fechado. Até a próxima. Até a próxima.